Só assim pra essa fila crescer. Primeira oportunidade que eu vi ontem pela prefeitura, eu falei cedo a gente já tá lá pra vacinar. Viemos pra cá e agora só esperando o momento. A prefeitura de Goiânia liberou nesta terça-feira a vacinação contra a covid para crianças a partir de 5 anos. E o Pedro sabe bem o que está fazendo aqui. Graças a Deus eu quis. Que bonitinho, parabéns pela sua decisão. E aí você vai ficar protegido contra o que hoje? O vírus. Qual vírus? Sabe? Não sei, o coronavírus. Totalmente a favor. A favor da proteção, né? Saúde. É o que vale pra ele e pra todos que estão ali dentro de casa, os amiguinhos. A Cecília tem 6 anos e as aulas dela já voltaram. Por isso a mãe preferiu trazer logo. Aproveitar pra vacinar no primeiro dia. Por que você quer tomar vacina? Porque eu não quero ficar com corona. São 14 postos de vacinação exclusivos para imunização contra a covid em crianças. Todos vão disponibilizar as vacinas da Pfizer e Coronavac. A Lara, de 8 anos, tomou o Pfizer e esperava que fosse doer mais. Um, dois, três, um. Muito rápido. Nem doeu? Um pouquinho só. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, a capital tem cerca de 120 mil crianças entre 5 e 11 anos que podem se vacinar. Mas em nove dias de vacinação, apenas 9.200 tomaram a picadinha. Já em todo o estado, o número de crianças a serem vacinadas é de cerca de 726 mil. Os números são muito baixos. Se juntar todos os municípios goianos, a taxa de vacinação não chega a 1% do total de crianças que devem ser imunizadas no estado. As prefeituras esperam agora que com a liberação da faixa etária e tendo duas opções de vacina, os pais levem as crianças para se vacinarem. A vacina da Pfizer utiliza a plataforma de mRNA. A segunda dose deve ser feita com oito semanas. Já a vacina da Coronavac é a plataforma com vírus inativado, que já é uma plataforma bastante utilizada pelas outras vacinas do Programa Nacional de Imunização. E a segunda dose é feita com 28 dias. Então, com essa nova vacina autorizada pela Anvisa, nós esperamos que essa cobertura contra a Covid possa aumentar. Já a Aparecida de Goiânia, o número de crianças que vacinaram é de 2.289. Em Aparecida, a faixa etária, a partir dos 5 anos, também está liberada por causa da baixa procura. São mais de 50 unidades escolares que receberão a vacinação itinerante neste momento de vacinação. Além da vacinação escolar, nós também estaremos com vacinações itinerantes em áreas de difícil acesso do município, com o intuito de facilitar mesmo o acesso desse público à vacinação. O Diogo e a esposa decidiram confiar na ciência. Era nítida a empolgação do pai por esse momento. Ele chegou a se emocionar, vendo o filho ser vacinado. Foi um dia que a gente esperou muito. É importante, né, todo mundo se vacinar, as crianças também. A mãe dele está grávida, está gestante. Então, agora é mais uma segurança para eles voltarem para as aulas e para toda a família, né, para os idosos. Quanto mais pessoas vacinadas, melhor para todo mundo.